E vamos falar de flores? Estou indo para a festa mais tradicional de Joinville, onde está a Andriele Zambonim. Como é que está a movimentação por aí? Me conta e mostra essa festa linda de flores, de belezas. Divide com a gente esse cenário bonito que você está. Oi, Márcia. Hoje, sem dúvidas, foi o dia mais cheio da Festa das Flores por aqui. Eu já vou abrir espaço para mostrar como é que está a movimentação por aqui nesse momento. E, é claro, o dia mais cheio foi contribuído com esse feriadão que teve. Então, superou também a expectativa da organização. Até ontem, 180 caravanas já tinham passado por aqui de diversas partes do país e também da Argentina. Como vocês acompanham nas imagens, agora uma movimentação bastante intensa. Muita gente olhando, tirando foto, participando dessa exposição. Hoje, a festa segue até às 9 horas da noite. Amanhã, os portões abrem às 9 horas da manhã. E, ao longo de todo o fim de semana, tem uma longa programação cultural organizada para acontecer por aqui. Grupos de dança, festas, escolas, grupos folclóricos, se apresentam em três palcos que estão montados em diversos pontos aqui da Festa das Flores. Mas, a grande expectativa está para o domingo, quando acontece a cerimônia de premiação e entrega de troféus para as flores vencedoras do evento. Esse ano, quem venceu foi uma orquídea, Lélia purpurata, de Tijucas. 22 mil plantas estão expostas e, pelo menos, 500 plantas foram avaliadas. Vale lembrar que a entrada aqui na Escovilha custa R$ 15,00. Esse é o valor do ingresso, que está sendo vendido na hora. E que, claro, a festa segue até domingo. E, no domingo, os portões fecham um pouquinho mais cedo, às 8 horas da noite. A galera super divertida passando por aqui. Márcia, com esse cenário, eu volto contigo aí no estúdio. Adorei! Olha aí, isso não estava combinado, não, gente. Olha que bacana, muito bom. Que lindas as crianças. Obrigada, Andriele. Um bom trabalho para você. Segura agora essa gurizada aí. Muito obrigada. Um bom trabalho, uma boa noite para você.